E aí, manos? Tranquilo? Eu sou o GQ. Estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês, rapaziada, novamente aqui no The Long Drive, meu parceiro. Então, se você gosta dessa série, já vai deixando o seu like e se você não é inscrito, já se inscreva aí, meu parceiro. Rapaziada, pra quem não viu no vídeo passado, estamos aqui com o nosso novo carro aí, um Trabante, meu parceiro. Um carro aí pequenininho, compacto aí e bem eficaz, galera. É um carro econômico e não é um carro que corre muito, tá? Mas ele é eficaz, velho. Isso que importa, né? Estamos aqui no meio do nada, mano. Deixa eu mostrar esse carro pra vocês, galera. Deixa eu dar aquela dormida aqui, velho. Porque, mano, à noite pra mostrar as coisas pra vocês vai ser bem difícil, mano, tá ligado? E assim, galera, nessa atualização também, o horário mais claro aqui do nosso dia, velho, é o meio-dia, rapaziada. Meio-dia é a hora mais clara aqui do jogo. E se liga só, fui falar pra vocês daquela embarcação abandonada, mano, e olha ali o que que tem ali. Será que dá pra entrar, mano? Será que tem um buraco nele, mano? Ah, ele tá escorado numa pedra, mano. Esse daqui devia ser aqueles barcos, sei lá, petroleiro lá, aqueles barcos cargueiro, velho. Ó as hélices dele aqui, ó. Ué, carro. Ih, já vi um buraco aqui no casco, hein? Vou entrar com o carro, não, mano? Ah, vou entrar com o carro, sim, vai. Dá pra arriscar. Para aqui, galera. É, velho, acho que não deve ter nada demais aqui, ó. Tem um buraco no casco, provavelmente tenha sido por isso que ele afundou, né, velho? É, galera. É uma embarcação gigante, velho. Não tem muito segredo aqui, ó. Ah, achei que ia ter alguma coisa aqui dentro, sei lá, uma parada secreta aí, tipo... Ah, mano. Mas é isso, galera. Basicamente, não tem nada aqui, velho. É só uma embarcação aí que... Não sei nem... Mano, quer dizer, né? Eu não posso nem dizer que ela afundou, né, galera? Porque uma embarcação que afunda, ela fica lá no fundo do mar, né, velho? Agora essa daqui, ela... E aí, mano? É o quê? É um naufrágio? O quê que é um naufrágio, galera? Como que a gente pode denominar isso daqui? É um náufrago, mano. Porque quando afunda, é que tá no fundo do mar, velho. Isso daqui é o quê? É um naufrágio, né, mano? Mas olha aí que da hora, galera. Olha que bem feito, mano. Top, né, mano? Pô, beleza. Agora eu tenho um cacto no meu vidro. Mas é isso, rapaziada. Bora seguir viagem. Perna pra quem tem, mano. Ah, velho, esse cacto aí, mano. Espera que ele vai cair, galera. Vou bater de frente com uma pedra, mano. É, galera. Parece que deu uma amenizada no clima aí, ó. O clima deu uma baixada aí, tá ligado? Tá um pouquinho menos claro, velho. Porque, mano, quando dá meio dia aqui no jogo, esse... Eita! E esse lag, tiozão? Acho que deve tá carregando o mapa, galera. Cê é louco, mano. O que acontece, galera? Pelo que eu vi, quando é meio dia, mano. Meio dia certinho. É a hora mais clara aqui no jogo, velho. E assim, conforme eu for viajando e chegar meio dia, mano. Eu vou parar o carro, galera. Porque, mano, é muito ruim pra dirigir, velho. Fica muito claro. Chega a doer até a vista, mano. Tá ligado? Então, assim, né? Não sei se isso prejudica o personagem, né, velho? Às vezes tá muito calor e tal. Sei lá, velho. Mas também, mano... Se tá um calor aqui de 200 graus, mano... Você tá andando com o carro. Tá fazendo um arzinho na sua cara ali. Se eu parar, vamos dar uma insolação, tiozão. Vamos morrer. Entendeu? Então, né, mano? É pra se pensar, rapaziada. É, tiozão. Graças a Deus. Nossa primeira parada, galera. Amém, tiozão. Opa! E é uma garagem, hein, galera? Pode ser que nós aí encontremos um novo carro, tá? Eu ainda vou permanecer com esse daqui, galera. Porque... Eu achei esse carro bem seguro, tá ligado? Ih, mano. Eu gostei dele, velho. É um carrinho agradável, tá ligado? É um carro que eu me sinto bem seguro aí. Que eu acho que eu não vou morrer tão cedo. Meu Deus, mano. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui atrás. Jesus amado, velho. Que meu para-choque, mano. Que bagunça, velho. Cê é loiro, mano. Olha isso, mano. Ó, essa roda tá nova. Dá pra gente usar, hein. Aí, roda nova. Deixa eu acender a luzinha aqui. Boa. Aqui, ó. Rodinha nova aqui também, galera. Vou colocar nos pneus traseiros aí, né, velho. Eu vou deixar sem essas calotas, velho, feias aí, mano. Várias paradas bonitas. Olha, não paradas bonitas, mas, mano. Tá cheia a parada aqui, velho. Caracoles, mano. Olha quanta coisa, tiozão. Tem parte de motor aqui, tem óleo, velho. Olha que beleza, galera. Nossa, tô até perdido aqui, mano. Ó, essa porta aqui é pro meu carro. Deixa eu ver se tem uma porta cagada aqui. Não, pior que as portas estão boas, mano. O que a gente precisa mesmo é de um capô, velho. Porta mala tá bom. O negócio aqui tá bom. Nossa, quanta coisa, velho. Nossa senhora, quanta coisa. Tem cama. Nossa, tiozão. Jesus, quanta coisa, velho. Podia ter combustível. Opa! Uma rodinha boa aqui, galera, ó. Quase que passou despercebido. Já vi outra ali também, tiozão. Acredito que nós... A gente vai... Mano, nós vamos dirigir à noite, velho. Vamos dirigir à noite, galera. Porque, ó, o carinha não tá com sono ainda, mano. E tem que respeitar o ciclo de sono dele, velho. Deixa eu ver se tem outro pneu aqui. Deixa eu contar, mano. Tem de tudo aqui, menos do que eu preciso, velho. Que é o quê? Pneu e combustível. Vamos ver o combustível. Tem 4 litros ainda, galera. Foi o que... É, tipo, a mesma quantidade que a gente tinha quando a gente parou o carro da primeira vez, tá ligado? Esse aqui é pro porta-mala, só que o nosso porta-mala tá bom, ó. As peças aí estão de cores homogêneas, né, velho? Tá tudo de uma cor só. Só que a gente precisa do capô, mano. E o capô é a única coisa que eu não encontrei aqui, velho. Ó, tem até a tampinha do porta-mala e tal. Opa, galera, ó. Meio litro de combustível. Deixa eu ver se tem combustível aqui também. Aqui é água, mano. Vamos colocar no carro já, ó. Eita, pega, bebi gasolina, velho. Esses óleos aqui, rapaziada, eu não vou nem levar, viu, mano? Porque só vai fazer volume no carro e tem pouca quantidade, tá ligado? Ô, bebi óleo de novo, mano. É, rapaziada, tá pump, então tá susso, ó. Não dá pra abastecer o carro mais que o bagulho de propano. Ahn, não tem nada mais interessante pra gente levar. Deixa eu ver o que tem aqui. Vazio. Água, água, água. É. É isso, então, galera. Vambora, então, fi. Só vou apagar as luzes aqui, né, pra conta de energia não vir cara. Deu farol. Primeirona. Ah, não, mano. O que aconteceu com o carro, velho? Deixa eu desligar aqui. Ô, mano. Ô, carro. Tá me tirando, né, fi? Ah, não, mano. O que aconteceu com o carro, mano? Tá me tirando, velho. 95% gasolina, 5% óleo, mano. Ô, galera, não tem como colocar água nessa charrete, mano. Ah, não, mano. Ô, velho, o que aconteceu com esse carro, mano? Faltava essa, né, mano? O carro não anda, velho. O carro simplesmente não anda. Meu Deus do céu, velho. Galera, eu vou salvar o jogo e vou tentar voltar pra ver se tá bugado, mano. Pronto, galera. Restartei o jogo aqui. Tô torcendo pro carro tá bugado, mano, ó. O carro não tava andando, engatava primeiro, o bicho não andava. 95% gasolina, 5% álcool, mano. Vamos ver se vai agora, galera. É hora da verdade. Ah, não, mano. O que aconteceu com esse carro, velho? Ah, não, mano. Ah, não, mano. Mano, por que que esse carro não anda, velho? Será que tava muito frio, galera? O carro não queria andar, não, mano. Amanheceu, o bichão começou a andar. Ah, rapaziada. Se pá, mano, o carro pode ter esquentado demais, mano. Ah, velho. Pior que quando eu salvei o jogo, resetou minha quilometragem aqui. Que beleza, né? Mas pelo menos a gente não ficou encalhado ali paradão, né, mano? Mas, mano, que fita, galera. Eu acredito aí que o carro... Sei lá, mano. Se o carro tava bugado, tava muito quente, mano. Pô, mas eu fiquei com medo, velho. A gente não tinha outra opção de sair, tá ligado? Não tem outro carro. Pelo menos não tinha outro carro ali. A gente tava em apuros, mano. Estávamos em apuros, galera. Rapaziada, eu tenho quase certeza, velho. Eu não tenho muito conhecimento nesse carro aqui, nesse trabante. Mas eu acho que isso daqui é um contagiro, galera, ó. Porque, ó, eu tiro o pé, vai descendo, tá ligado? Eu acelero, sobe de novo. Igualmente o contagiro, tá ligado? Chega perto do vermelho, o giro tá muito alto. O motor esquenta, tá ligado? Ou até é um sinal pra você, né, dar aquela reduzida pesada, né, mano? Mas eu tô só tuxadão aqui, tiozão. Pé quente aqui, ó. Pé cheio, mano. Ah, deixa o negócio ferver, galera. Na hora que ferver, não é para, né, mano? Não dá nada não, mano. Carro velho, tiozão. Tem como estragar mais. O tempo já se encarregou de estragar o carro, né, velho? Ó. Olha isso, mano. O carro tá embolorado, mano. O carro tá podre, mano. Ó. Bateu mais asas aqui, o carro tá aí voando, tiozão. É uma gaivota, mano. Aê, galera. Mais uma construção aí, tiozão, pra gente poder explorar, ó. Oxi, tô vendo. Oxi, é a carroça de um trabante, galera, ó. Carroça não, né? A carroceria, mano. Um nó. Ah, mano. E o capô, velho, pra nós aproveitar? Cadê o capô, ó? O jogo parece que ele escuta, sabe? Eu falo assim, pô, eu preciso de um capô. Aí ele se encarrega de deixar as portas e deixar tudo menos o quê? O capô. Que beleza. E combustível? Nada, mano. Que belezura, né, velho? Sol nasceu pra todo mundo, né, galera? Mas, infelizmente, a sombra é pros espertos, né, mano? Aê, galera. Essa daqui vai ser a nossa... A construçãozinha aí, pra gente poder passar a noite, tá ligado? Vai ser meio que o nosso... Vai ser meio que a nossa parada, o nosso ponto de parada aqui, o nosso checkpoint. Nossa, velho. Essa caixa logo na entrada, tiozão. Cadê a luz? Fechar a porta aqui. Vamos ver se tem alguma coisa da hora. Tem uma cama. Água. Beleza, vamos ver a parte de cima aqui. E aqui na parte de cima só tem o chumbinho aqui, pra nós dar os pipocos monstros aí. Então é isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos aí de The Long Drive, comente que eu continuo trazendo pra vocês, beleza? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.